Olá, meu povo. Depositário judicial, quando vende os bens lá que estão com ele, ele comete o crime de peculato, ele comete algum crime nesse sentido, o STJ entendeu que não. O que que aconteceu aqui? O cara estava lá com o depositário judicial, pegou os bens que estavam com ele, ou seja, um juiz pegou e falou, olha, você é o depositário judicial desses bens. Ele pegou e vendeu. E aí ele foi denunciado pelo crime de peculato. Isso chegou no STJ. E o que que o STJ disse? Julgou improcedente a denúncia, porque o crime que ele cometeu não é peculato. Pelo menos não é peculato. Pode ser qualquer outro, desobediência, algum outro crime. Mas o STJ foi bem restrito e disse o seguinte, que o depositário judicial não é equiparado a servidor público, que tem lá no artigo 327 do Código Penal, se você quiser ver lá quais são os equiparados a servidores públicos, e depositário judicial por não ser equiparado a servidor público, ele não comete o crime de peculato. E por não cometer o crime de peculato, essa denúncia foi julgada improcedente e o senhor lá que acabou vendendo os bens, não acabou saindo vitorioso nessa denúncia que foi proposta pelo MP contra ele. Eu vou deixar, é uma questão interessante, né, porque muitas das vezes quando há uma falência ou uma apreensão de bens, normalmente até a própria pessoa que está ali com o bem, até a própria pessoa que está com o bem ali, é nomeado a depositário, e ela pega e vende. Dependendo do bem, é interessante o juiz bloquear, fazer, por exemplo, um carro, e no Detran fazer um bloqueio judicial. Mas talvez aqui nem deu tempo, o cara pegou o carro já e vendeu, e acabou acontecendo isso. Não sei o que poderia acontecer aqui, talvez retornar o bem, né, uma evicção aí, judicial, alguma coisa nesse sentido. Mas nesse caso aqui, a denúncia veio vindo, veio vindo, chegou no STJ, parou por aqui, e o tribunal falou que ele não cometeu o crime de peculato, então acabou não sendo condenado. É interessante. Eu vou deixar o julgado aqui, um pedaço do julgado, para você conhecer e entender um pouquinho como é que o judiciário está pensando e tudo mais. Esses vídeos é nesse sentido de trazer apenas umas pitadinhas, uma posição do judiciário para a gente ir vendo de maneira homeopática aí, e entendendo aos poucos esse sistema jurídico complicadíssimo, né, do nosso país. Espero ter te ajudado, continue conosco, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!